E a gente está assistindo o nosso material todo que a gente documentou nesses dias de convidados ilustres, maravilhosos, artistas que vieram aqui no estúdio e fizeram apresentações incríveis. O Xambu Iwatsu, o Edu Amassizi, o Aikwe Novidya Sativi, a Maya e a Graça. Esse é o nosso casting de artistas maravilhosos que participaram nesses últimos dias. E a gente está assistindo os vídeos e não está sendo uma coisa muito fácil porque tecnicamente é tudo muito pesado, as máquinas estão exaustas, né Bruno? O Bruno está resistindo bravamente. Obrigada, viu Bruno? E a gente vai passar mais algumas horas assistindo, provavelmente mais algumas horas. Eu estava planejando encerrar esse trabalho hoje de manhã, mas a gente não conseguiu encerrar hoje de manhã esse trabalho. A gente vai ter que assistir mais algumas cenas e assistir depois todas as cenas que a gente selecionou. Então, a gente vai passar mais umas duas horas ou três horas trabalhando na edição, no mínimo. Vamos ver como é que a gente termina o dia de hoje. Eu queria terminar o dia de hoje um pouco mais energizado, entendeu? Uma energia mais vibrante, né? Estou precisando. Estou precisando. Demais, Bruno. Pode deixar, quer ver? Volta um pouquinho. Vamos ver só a hora que ele coloca o jornal. A gente vai ficar com esse delayzinho. Certo. Certo. Deixa um pouquinho rodar. Tudo bem, Zé, vamos ver. Que momento. Sabe o que podia fazer, Bruno? Podia deixar assim, ó, uns dois, uns cinco segundos dele colocando o jornal na perna e corta. Uns cinco segundos dele vestindo a outra perna e corta. Uns cinco segundos dele vestindo o tronco. Fazer um corte e ele vestir, ele ser vestido, durar 15 segundos. Ou, no máximo, 20, menos até. 15 segundos. 12 segundos para vestir o xambuí. Vamos. 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 Obrigado.